Eu estudei durante seis meses o francês, achando que eu ia arrasar lá, vou rasgar no inglês. Só que tem um problema, eu cheguei lá, como tinham estagiários de outras partes do mundo, e por incrível que pareça, a gente que vinha do Brasil, tinha gente do México, também da Argentina, a gente se preparou bastante, o pessoal até estudava francês antes de ir. Só que aí chegava a galera da Índia, tinha gente das Filipinas, ninguém estudava inglês, ninguém estudava francês. Então, todo mundo falava, primeiro, que na casa dos estagiários era só inglês. E aí chegava na cozinha, eu trabalhei, quando eu cheguei lá, eu trabalhei com dois indianos. Eu cheguei duas semanas depois, chegaram os dois indianos. Então, eles só falavam inglês, eles não falavam nem bonjour.